Olha, gente, aquela a gente fez com viés, essa aqui a gente vai fazer com o vivo. A diferença do vivo e do viés está na colocação, né? Que um vira para um lado. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. E o viés do vivo eu corto um pouquinho menor. Eu corto com 3,5, porque é o suficiente para cobrir. Olha, tá vendo? O vivo, ele vai com essa cordinha aqui no meio. Então, isso aqui é o suficiente, tá vendo? Olha, tá? Então, no viés que eu fiz naquela bolsinha, eu cortei com 4. Esse aqui eu já cortei com 3,5. Mas da mesma maneira, você emenda tudo igualzinho, tá? Quando você tem uma coisa reta, aí você vai me perguntar, tem que ser sempre em viés? Não. Quando você tem uma coisa reta, você vai colocar um vivo aqui, reto, você pode cortar o tecidinho reto sem problema nenhum. É que quando você tem essas curvinhas, tá vendo? Isso aqui, aí complica. Porque se o tecido não estiver enviesado, ele forma um monte de ruguinha. Dá para fazer? Dá para fazer sem isso. É reto. Só que você vai ter muito mais dificuldade. Com o viés, ele fica mais bem acabado e você tem mais facilidade. Lógico, às vezes o tecido não dá, a gente dá uma ajudinha, faz os piques e acaba colocando. Mas é bem mais fácil se o tecido estiver enviesado, tá? Então, eu vou mostrar com o tecido enviesado uma vez que a gente está fazendo tudo com o viés, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou passar o meu vivo na máquina, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Olha, gente, existe um calcador que ele é próprio para o vivo, tá vendo? Ele tem umas nerfurinhas que o vivo encaixa. Aqui, ó, tá vendo? Ele corre. Então, ele facilita bastante. Caso você não tenha esse calcador, você pode usar o pé de zíper que não tem esse outro pedacinho e você consegue chegar bem pertinho também. Apesar que esse calcador, gente, é muito fácil de achar, tá? Nessas feiras tem sempre gente vendendo até por site. É fácil de achar. Então, vamos lá. Encaixou. Agora, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou pegar o meu vivo, vou colocar aqui dentro e vou juntar assim, ó. Tá vendo? Pontinha com pontinha. E vou encaixar exatamente embaixo da minha, na canaleta que eu tenho a nervurinha, tá? Então, vamos lá. Encaixei. Ele já está encaixadinho. Mas, mesmo assim, eu gosto de, para ele ficar bem justinho, eu gosto de fazer assim, sabe? Com a unha, para ele não deixar, porque às vezes ele dá uma folguinha, ele costura mais para cá e fica uma coisa meio fofa. E eu não gosto. Eu gosto que ele fique bem sequinho. Então, vamos lá. Olha, tá vendo? Assim, até o final, tá? Prontinho, já está todo costurado. Eu corto com 3,5 para ter uma margenzinha, mas eu não posso deixar isso tudo de costura, tá? Então, eu vou tirar um pedacinho. Eu quero que fique só com 0,7 aqui, se está com muita costura. Então, eu venho e tiro um pedacinho, tá? Olha, senão ele vai ficar muito, muito largo. Quer ver? Uma coisa, se eu puser aqui, olha onde é que vai parar a costura. Tá vendo? Eu não quero isso tudo de margem de costura, porque a hora que a gente colocar, a gente vai colocar com o calcador. Usando essa... Então, eu não posso usar isso tudo, tá? Vamos cortar um pedacinho. Eu deixo com 3,5, porque ele não fala assim, ah, por que não deixa logo com 3? Porque senão você fica com a coisa muito justinha e ele dá uma sambadinha. Você pode perceber que ele dá uma saídinha do lugar, então é mais fácil você fazer isso. E para as alunas que não têm prática, eu falo até para cortar com 4, para ficar mais fácil para segurar. Tá vendo? Olha aqui como ele sai um pouquinho. E assim você tem essa margem, sabe? Para não correr o risco de sair, ficar muito torto. Sair do lugar. Vamos cortar isso aqui até o fim, que agora eu já vou mostrar para vocês como a gente vai aplicar isso na peça. Eu vou aplicar isso tudo aqui, olha. Tá? Só que aqui eu quero fazer um acabamento. Então, eu venho, eu pego um pedacinho do meu tecido. Aqui eu tenho um pedacinho. Eu vou cortar um quadradinho. Vou cortar, esse aqui está em viés, eu vou cortar esse pedacinho aqui para não perder esse viés. Olha. É só isso aqui, tá vendo? É um pedacinho pequeno. Às vezes não precisa nem... Ah, quanto tem? Eu vou até dizer para vocês, mas vocês podem fazer de qualquer tamanho. Lógico que vai fazer uma coisa imensa, né? Olha, esse aqui está... Vamos deixar com 4. Pronto. 4. 4 por 4, tá? Vou cortar mais esse pedacinho, ó. Pronto. 4 por 4. Aí eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou virar aqui. E vou virar aqui. Tá? Venho aqui, encaixo isso aqui aqui, olha. Meu meinho. Tá? Meu meinho está aqui. Vou pôr só um alfinetinho para marcar. Então, eu venho e encaixo isso aqui assim, olha. Com essa parte, tá vendo? Ó, dobrado. Aqui. Tá? Por quê? Porque agora eu vou fazer isso aqui, olha. Até lá embaixo. Depois, quando ele chegar, ele vai chegar aqui. Aí eu já aproveito, já viro isso aqui em cima e ele já fica com acabamento. Aqui o alfinetinho está segurando ele aqui. Tá? Eu vou mostrar isso aqui na máquina para vocês. Aqui, eu nem... Eu não vou alinhavar. Para quem não tem prática, dá uma alinhavadinha do mesmo jeito que eu fiz no outro, tá? Eu vou passar direto. Depois, eu vou mostrar como que eu vou unir isso aqui. Vamos lá para a máquina passar isso? Continuo usando o pé de vivo, tá? Encaixo aqui no meinho. Já posso tirar o meu alfinete e vou fazendo a volta toda. Vou mostrar para vocês os piquezinhos que a gente vai dar na hora de arredondar, tá? Então, vamos lá. Percebeu que na hora de sair ele deu uma forçadinha? Dá uma puxadinha que ele vai, tá? Olha, eu estou chegando aí na parte arredondada. Então, eu venho aqui. Cuidado para não cortar muito, tá? Eu dou pequenos piques... Nessa parte que vai arredondar. Cuidado para não pegar na costura, tá? Vamos lá. Desuapulha, pano sair do lugar. Apoio, levanto, arrumo. Desço a agulha, sempre dando uns piquezinhos, tá, gente? Isso aqui facilita bastante pra virar. Mesmo ele estando enviesado, facilita. Apoio, levanto. Ó, saiu aqui, peraí. Olha, tá vendo? Às vezes ele sai da canaleta. Olha, ele saiu e veio parar aqui em cima. Eu percebi na hora que eu tava passando. Então, eu venho... Isso acontece, ó, tá vendo? Ele entrou aqui. Eu tiro ele daqui, eu tiro esses pontinhos. Ó. E volto com ele pra lá. Às vezes acontece isso. Você vai virar e ele... Ele pega um pouquinho. Mas aí não tem problema nenhum. Você, ó, tirou. Tira mais um pouquinho só. Encaixa de novo na canaleta. E continua. Olha, tá vendo que tá chegando? Olha, eu vou cortar exatamente aqui, ó. Tá vendo? Nessa junção. Olha. Tá? Pra um encaixar no outro. Não quero que fique uma coisa em cima da outra. Eu quero que fique assim. Então, eu venho aqui. Levanto. Já fiz a minha marcação aqui. E corto. Tá vendo que ele ficou um pouquinho maior? Então, eu vou dar mais uma cortadinha. Olha. Agora sim, tá vendo? Ele encaixou direitinho. Aí, eu venho. Desço. Isso aqui, ó. Tá vendo que ele encaixou? Eu devolvo isso aqui pra cá. Seguro bem aqui. E continuo. Prontinho. Já tá tudo colocado vivo. Vamos tirar esses coisinhos que acabou ficando retalhinho e acabou costurando. Olha. Tá? A diferença desse é que esse aqui, por exemplo, o outro a gente vira, né? E faz aquele negocinho, o pontinho invisível por dentro. Esse aqui não. Esse aqui, o próprio forro. Olha, vamos supor. O forro eu corto igualzinho, eu encaixo aqui e passo de novo em cima. Deixando só um pedacinho pra desvirar. Depois que eu desvirar, eu vou... Eu já estou com ele pronto. Tá? Bom, gente. Então, é isso, né? O vivo. O viezinho. Como a gente corta, tudo bem explicadinho. Eu espero que vocês consigam. Gente, tenta fazer com o tecido bonitinho, com o tecido nobre. Às vezes a gente usa aqueles prontos, eles até soltam tinta e eles não têm a mesma... Não são tão gostosinhos como esses tecidos. Não são tão de boa qualidade. Então, tenta fazer o viezinho e colocar. É fácil, não é difícil não, tá? E não esquece, né, gente? Faz em casa. Tchau. Tchau.